Olha, vocês estão vendo que a sequência de notícias que o presidente está trazendo aí para tentar desanuviar o cenário econômico, ela é grande, né? E o que que se quer? Se você chegou agora, eu vou repisar rapidinho, eu disse que eu ia dividir esses bastidores em duas partes, trago daqui a pouco também a de Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro, pegar, aproveitar esse momento. A frase do aliado de Bolsonaro é a chegada do auxílio, a chegada desse dinheiro, tira o ódio da mesa na hora da família sentar para comer, as pessoas ficam com menos raiva. Segundo passo é colocar Bolsonaro, associar Bolsonaro a isso para ver se ele consegue diminuir a diferença, a distância que hoje está ali entre 10, 12, 15 pontos, a depender da pesquisa, a encurtar, encostar em Lula no final de agosto. Nas redes tem muita gente falando, ah, mas eles diziam que ia passar em maio, março, abril, maio, fato. Diziam, não conseguiram, o plano novo é esse, se vai dar certo ou não, a gente ainda não sabe. Mas o que que o governo está vendo, né? Você tem uma espécie de boneca russa, né, essa PEC kamikaze que foi anunciada pelo presidente. Olha só o que Bolsonaro regulamentou, botou na rua só hoje, só no dia de hoje. A PEC trouxe o auxílio Brasil de 600 reais até dezembro. Aí você tira ela daqui. Tem uma outra bonequinha dentro. Dentro dessa bonequinha, ele liberou o auxílio Brasil de 600 reais. Que esse auxílio seja utilizado para que você possa pegar um empréstimo consignado. O que significa isso? Que o beneficiário do auxílio vai poder pegar e falar, olha, eu estou aqui, eu sou cadastrado, o governo me garante pagamento até dezembro do Auxílio Brasil. Então, eu gostaria de pegar um dinheiro emprestado, até cerca de 2 mil reais, né, e você vai descontando parceladamente do meu auxílio até o final do ano. Então, isso vai ampliar no entendimento dessa ala da política com a qual eu conversei hoje, né, da campanha do presidente Jair Bolsonaro, ampliar o punch, o impacto, o efeito da chegada do Auxílio Brasil para quem optar por fazer esse empréstimo consignado. Em vez da pessoa respirar recebendo 600 reais, ela pode receber até 2 mil. É um dinheiro que chega e que traz uma mudança. Por quê? Para fazer, construir, tentar construir essa reação em agosto. O que que muita gente critica, e eu já vou até voltar aqui porque eu quero trazer os meus colegas. Há um risco enorme de você ampliar o endividamento de que já tem muito pouco ou quase nada para se garantir. E mais, né, uma outra crítica, e essa vai virar discurso, é a de que no fim das contas quem vão ganhar são os bancos, que vão estar emprestando dinheiro a juros não estabelecidos pela lei. Pode trazer o Leandro e o Yuri, né. Há juros não estabelecidos, ou seja, o mercado que diga quanto que vai cobrar de juros dessa pessoa que está na base da pirâmide social no Brasil. Entendeu, então?